Oi, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco da minha experiência com exercício em relação à depressão e ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tomo remédio para isso, já tive depressão, hoje ela está controlada. Mas quando eu fui na psiquiatra e ela me passou o tratamento, ela disse que era parte do tratamento fazer exercício. E aí eu fui entender um pouquinho depois porquê. Fazendo exercício eu me sentia muito mais leve, eu gastava aquela energia e aquela ansiedade, aquele aperto no peito com alguma outra coisa. E aí tem uma explicação técnica para isso, você produz endorfina que te dá esse bem-estar. Então, desde então, em 2016 mais ou menos, eu comecei a fazer exercício muito regularmente. Eu já fiz personal com a Simone, tive resultados muito legais. Foi a época que eu consegui correr 15 quilômetros, fiz uma prova de corrida. Eu fazia funcional quase todos os dias da semana. E isso me deixava muito mais calma, com muito mais pé no chão, com a cabeça muito mais leve. Bom, eu acho que realmente o exercício faz muito, muito, muito bem para todo mundo. Mas principalmente para essas pessoas como eu, que têm ansiedade, eu acho que é essencial para o nosso bem-estar. E principalmente agora, nessa época que a gente está confinado, é ainda mais importante, porque a gente fica com essa energia contida, né? A gente está confinado, né?